Os festejos em honra de Nossa Senhora Auxiliadora terminam hoje. O repórter Antônio Cardoso está agora ao vivo, vai trazer as informações pra gente da Igreja do Salesiano, do bairro Cirurgia. Olá Antônio, boa noite! Boa noite Zara, boa noite a todo o público do Jornal do Estado, como você bem falou, né? Encerram hoje essas celebrações e também uma comemoração simbólica desta paróquia aqui. Mas quem vai falar melhor sobre isso é o próprio padre, com o padre César Teixeira, que está com a gente. Isso lembrou a missa há poucos instantes, né? É o encerramento de uma festa muito bonita, né padre? Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal do Estado. Encerramento de depois de dez dias de muita alegria, de muita esperança de paz, de muita animação, de muita oração, de muitas missas e adoração ao Santíssimo. Hoje a gente conclui realmente um dia muito especial, o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, a sua festa com muito júbilo. Qual é o tema deste ano, padre? A Maria Mudê de Fraternidade foi o tema principal da festa. Em comunhão com a igreja, você recebeu a campanha da fraternidade, né? Hoje teve missas o dia inteiro, não foi isso? Quantas missas foram hoje e hoje se encerra com o quê no final? Tivemos seis missas hoje aqui na Igreja Mateus, com mais uma no Colégio Salesiano. Sempre igreja cheia, graças a Deus. A missa com o Colégio Salesiano foi com os alunos, né? Foi oito horas da manhã, porque foi para os pais de aluno e colégio, né? Os alunos são mais de 1.100 alunos. Foi uma bênção de Deus pela manhã. E hoje ainda vai ter uma procissão, né? Essa procissão vai para onde? Qual é o percurso dela? É a procissão que vai concluir a festa, né? A conclusão, vamos pela Rua Dom Bosco. Aqui pegaremos uma explosão, depois da explosão pegaremos a Guaruru, né? Guaruru, sempre o confronto desse nome. E em seguida, em Ribeiró, terminaremos aqui na Igreja Matriz com a bênção do Santíssimo Sacramento e a Kermesse, que vai continuar acontecendo. Além das celebrações, também é uma comemoração do aniversário da paróquia, né? São quantos anos dessa paróquia aqui? A paróquia está completando, hoje, 65 anos de existência, fundação e o colégio, 112 anos. E é realmente uma data marcante, né? Para todo mundo que faz parte aqui dessa paróquia. Com certeza. Presença nossa, Salesiana, nessa diocese, na arquidiocese. A presença viva de Dom Bosco. Perfeito, é isso, padre. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima celebração aqui. Obrigado. O restinho da presença. Obrigado a TV Atalaya, que deu todo o apoio durante a festa da nossa padroeira. Deus nos abençoe, Atalaya, aqueles que nos escutam e assistem nesse momento. Perfeito. Muito obrigado, padre. Até a próxima, viu? É isso, Sara. Finalzinho das celebrações. Ainda dá tempo. Para quem quiser acompanhar a posição, em instantes vai sair aqui da paróquia. Nossa Senhora Auxiliadora vai percorrer as ruas do cirurgia, né? Então volta aqui para Madrid, por aí sim, encerrar toda esta celebração de fé. Celebração de toda a fé católica aqui na nossa capital. Sara. Obrigada, Antônio. Bom trabalho por aí.